Muito legal, muito honrada. Nós temos uma noite incrível antes de nós. Para celebrar o futebol e as estrelas, que é o maior jogo na Terra. É uma ótima representação de quanto forte o jogo Global Global is. Que nos deu a oportunidade de mostrar o nosso trabalho para o mundo, de dar voz para o futebol feminino. Vamos lá. Senhoras e senhores, por favor, a primeira vez FIFA FIFPro Women's World X. É incrível ter todas as mulheres aqui para a primeira vez. Não só isso é só o certo para fazer, mas há grande potencial para o mundo. Claro, foi uma temporada incrível. Senhoras e senhores, por favor, mostre seu aprecio para o FIFA FIFPro Men's World X. e os jogadores, que votaram para os jogadores. É por isso que é especial.